Fala galera, beleza? Ed na área e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tô mostrando pra vocês o final alternativo de Far Cry 6 que vocês conseguem obter depois de duas horas de jogo, né? Fazendo o pólogo do game. Um final em que você foge da ilha, você não fica pra ajudar a libertar Yara, né? Yara aí da ditadura do Castilho. A maioria dos jogadores fica pra lutar contra Anthony Castilho, mas você prefere aí entrar no barco e rumo à direção ao final do mapa, a Miami. Nos Far Crys anteriores, esse final alternativo, no 4 e no 5, você obtém mais ou menos em 15 minutos de jogo, principalmente no 4 e no 5. Porém, esse daqui você tem que fazer o pólogo do jogo inteiro, então você consegue aí fugir. Não quero mais lutar, quero simplesmente ir embora. O mais legal é que dá uma conquista e também aí dá um... Como é que podemos dizer aí, um final inteiro pra história. Desculpa-me, Clara. Essa luta não é minha. É um final que não é só pro personagem, mas pra luta em si. Apesar da tragédia, a empresa promete que o misterioso novo resort estará aberto ao público muito em breve. Outros destaques. Acabou a guerra em Yara. O presidente Antônio Castilho anunciou que Clara Garcia, líder do grupo terrorista Libertad, foi morta por forças especiais do governo. Infelizmente, a protagonista, né, a Clara, perde a luta sem a ajuda do Dani. Tudo acaba assim. Bom, é isso então, galera. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, fui! E aí, falou, foi! E aí, falou, foi!